Olha a minha facília, olha o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, eu estou chamando de Jorge. As professoras Carla e Yara chegam com as suas turminhas do maternal 2A e um B com muita alegria para dançar e cantar com hoje é dia de folia, mas aí eu quero a participação dos pais também. Eu acho que vocês sabem cantar essa musiquinha, então eu quero ver com bastante alegria. Tem uns paparazos que não tem jeito, né? Já deram jeito de sentar que vocês estão terríveis. O povo te rir, vocês ficam abaixadinhos aí, hein? Nada de levantar, de chamar nossos artistas, porque eles ficam emocionados, entendeu? É todo um processo, é muita luz, muita sumaça, né? Muito gelo seco, e aí é pra cá, hein, pô? O papai e a mamãe, o papai tá aqui, ó, mamãe. O papai tá aqui no palco. O papai, ó, isso, fica aqui no cantinho, pai, ó. O importante é que ele fique bem, não fique chorando. Ninguém é obrigado, vem cá, pai. Você não ensaiou, mas você vai ficar bem aqui, assim, no cantinho, ó, tá bom? O que é isso? Ei, Maria, Maria, tá emocionada. Fica aqui no cantinho, mãe, ó, tá bom? Tia Carla, a luta é emocionada, né? Tudo certo, tudo pronto, Tia Yara. Soltam-se, Didi. Eu quero ouvir vocês tão caralho, hein? Na festa da música da... Vamos embora. Hoje é dia de curia, meu coração quer convidar você. Tá caindo a brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer. Hoje é dia de curia, meu coração quer convidar você. Tá caindo a brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer. Você me fez, meu coração se apaixonar, sonhar, sonhar. Pra esse dia de chegar, me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. Me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. Segura na bomba, sacudei. Robert Niembra, sacudei. Adelma, nasce mesmo triângulo. E o Renato Negonino, puxando a Samponão. Hoje é dia de curia, meu coração quer convidar você. Tá caindo a brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer. Hoje é dia de curia, meu coração quer convidar você. Tá caindo a brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer. Você me fez, meu coração se apaixonar, sonhar, sonhar. Pra esse dia de chegar, me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. Me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. Me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. Me leva pro futuro, me leva, coração. Eu quero ver você sair da solidão. E passa a primeira marcha. Maternal, né, gente? Coisa rica. Olha aí, amiguinhas do Jorge. Os pais sabiam a coreografia toda. E o Jorge só curtiu. Eles apresentaram e o Jorge que pôde. Foi pra você mesmo, viu? Posso ir pra foto? Vai lá, mãezinha. Tirar foto, Catarina. Isso. E mais sorteio, né, Dina? Mais sorteio, a Dina, tá, minha filha, você tá cansada. Não posso fazer nada, né? Vai, Lulu. Pega uma aí, Lulu. Dá pra tia Marcinha. Vai, Lulu. E tem caldo e tem milho. Tem cajita, tem coral. Tem pipoca, tem cachorro quente. E quem ganhou?